Beers Summit Cash, o seu podcast cervejeiro, em mais um episódio especialíssimo, hoje recebendo Matheus Bodanesi. Seja bem-vindo, Matheus. Valeu, obrigado. A gente que agradece sua disponibilidade, esse tempo que você dedicou, que eu sei que você deve estar na correria e veio aqui para falar um pouquinho com a gente. Valeuzaço. Na correria do evento, mas bom demais estar aqui falando sobre isso. Que bom. Bom, logo eu já vou pedir para você começar contando como surgiu essa iniciativa em você criar a MyTap e em que ano tudo começou. Tá, vamos lá. Bom, em 2012, comecei a fabricar cerveja de panela. E na época, a cerveja de treinamento do Brasil estava muito no começo ainda. Aqui em Floripa tinha um bar que era o Leafy, que ficava na Palhoça. Eu aprendi a fazer com eles, com o Jorge e com o Nuno, fiz curso com eles. E aí, o bar deles tinham 10 torneiras. A Palhoça é um bairro? É, a Palhoça é uma cidade aqui do lado. Ah, uma cidade. E aí, tem o Pedra Branca, que é um bairro lá, que é bem legal. E tem esse brew pub deles. E eles tinham 10 torneiras na época. E era tipo um dos únicos bares que tinham 10 torneiras na região, assim. E aí, a gente ia lá no bar deles e a gente queria provar novos estilos de cerveja. E aí, na época, o estagiário quebrado, com, sei lá, 50 reais, eu conseguia tomar duas, né? Eu falei, pô, eu queria poder provar um pouquinho de cada. Aí, numa dessas... Meu irmão foi fazer um estágio, foi fazer um mestrado nos Estados Unidos. E ele conheceu um sistema de autosserviço lá. E ele me mandou umas fotos e falou, cara, olha isso. E aí, a gente falou assim, pô, é muito irado. Porque eu posso provar um pouquinho de cada cerveja. E aí, eu vou voltar naquela cerveja que eu mais gosto. E aí, em 2014, a gente começou a desenvolver esse sistema para colocar no Brasil. Não tinha no Brasil. A gente falou, pô, vamos... Eu sou engenheiro eletricista, meu irmão é engenheiro da computação. Então, a gente falou, pô, vamos se unir aí e ir para desenvolvimento mesmo. E muito com a ideia de, pô, permitir o cliente do bar provar aqui do que ele quiser. Sabe? Esse foi o grande motivador nosso, assim, no sistema. Tá. E aí, em 2015, a gente fez o primeiro, a primeira aparição em público. Acabamos de completar oito anos. Acho que eu até vim com a camiseta de seis anos aqui. Ah, quero essa camiseta, hein? E aquelas camisetas antigas com o número, assim, que tá bonitinho ainda. Falar, tem que usar. É isso aí. São oito anos já. Bom, claro, quem vê hoje o sistema funcionando no bar, né? Vê toda aquela tecnologia envolvida, não imagina como foi que tudo começou. Então, eu queria que você contasse como foi, sei lá, o primeiro protótipo. Que material vocês usaram? Como que era? Cara, a gente fez, até no aniversário agora da empresa, a gente fez uma reuniãozinha, relembrando, trazendo as imagens, assim. Eu vi as fotos. A gente começou na casa da mãe, né? Então, eu e meu irmão morávamos com nossos pais ainda. E aí, a gente, pô, na sacada, começou a comprar peça e fazer. A gente transformou a sacada ali num laboratóriozinho, assim. Pegamos o Tupperware da mãe pra fazer os primeiros cases do negócio. Tipo, cara, muito, muito artesanal, assim. E que, pô, hoje é a mesma coisa, só que, né? Bem feito e tal. Mas foi muito maneira artesanal. E foi muito experimentação, assim. Então, nós trabalhávamos em outra empresa. A gente pegava o salário, comprava as peças pra começar a MyTap, né? Então, foi algo bem super artesanal, assim. Até a gente conseguir captar um primeiro recurso e transformar numa empresa. Foi capital próprio. Foi bem manual o negócio, assim. Quando você viu que funcionava, vai rolar, vai dar certo. Então, você buscou algum banco, algum incentivo fiscal? Então, a gente... A primeira ideia era a gente montar um bar e fazer o sistema de autosserviço. Só que eram dois problemas, né? Aí, acabou não dando certo o bar. A gente acabou montando o sistema. E a gente mostrou, então, o pessoal do Leafy tava acompanhando. Pô, a gente foi pro festival de Blumenau. E aí, o Samuel da Bode Brown conheceu o sistema e falou, Cara, vamos testar isso aqui na Bode Brown, assim. Que massa. E aí, o primeiro piloto nosso foi na Bode, a galera pagando. Isso foi em julho de 2015. Foi quando a gente marca a data de aniversário da empresa mesmo. E aí, foi... Cara, de julho, assim, a gente começou com duas torneiras, né? Aí, a gente... Dois, três meses depois, a gente montou um case e foi atrás de investimento. E a gente conseguiu investimento com o amigo, investimento anjo. Pô, que massa, cara. Na época, a gente captou 130 mil reais, assim. Que pra gente que não tinha nada, né? Pô, conseguiu alugar a primeira sala, contratar o primeiro funcionário, montar o primeiro kit aí de, sei lá, 20 torneiras, assim. E a primeira venda veio quando? Cara, a primeira venda foi mais pro final do ano, assim. A gente... Com a própria Bode Brown, a gente ficou bastante tempo testando, criando o produto, melhorando, né? Então, pô, a gente ia muito pra Curitiba e a gente começou a vender, de fato, no final de 2015. E aí, foi interessante, assim. A Opa Bira, a gente vendeu pra Opa, oito sistemas. Uau! Três semanas depois, eles ligaram pra gente e falaram, cara, quero mais 24. Ele falou, assim, o negócio se paga em menos de um mês, assim. Que lindo! Então, foi muito massa, assim. Foi um negócio que a gente viu, cara. Tem um potencial muito massa. Que massa, massa. Bom, vocês são pioneiros do mercado, né? Foi o primeiro sistema. E isso, você acredita que o fato de você ter feito, desde a primeira solda ali, até hoje, o tamanho que vocês têm, o volume de vendas que vocês têm, você acredita que o fato de vocês serem pioneiros faz toda a diferença? Na manutenção do equipamento, pro mercado? Então, o nosso perfil de empresa e de pessoas que estão na empresa, tipo, a gente é muito investigativo, é muito de se aperfeiçoar, de estar melhorando. Então, assim, a gente tá sempre inovando, sempre melhorando. E a gente ser pioneiro, isso faz com que nós estamos há mais tempo vendo as coisas, né? Então, eu acho que pra isso que é bem interessante, assim. Então, pô, a gente sempre traz insights, traz coisas novas. O MyTapFest, que a gente trouxe pra evento agora, é, cara, totalmente revolucionário. E veio disso, assim, porque, pô, eu tô aqui montando pro evento hoje. Então, assim, eu sou muito de colocar a mão na massa, de ver, pô, podemos melhorar isso, podemos melhorar aquilo, assim. Então, acho que é uma mistura da gente querer estar sempre melhorando. E, como a gente foi, né, os primeiros, nós estamos há muito tempo já, e, cara, a gente já pensou, já testou, já trocou muita, né, peça, testou coisas diferentes. E esse cuidado você tem com o seu cliente, a pessoa que quer adquirir o equipamento vai poder contar com toda a assessoria de vocês, se tiver dúvidas, se precisar de manutenção, tudo isso. Cara, perfeito. Assim, ó, o que que a gente fala hoje, né? Tem muita empresa concorrente hoje. E, assim, tudo que tem mercado vai ter concorrência. Tudo, né, tudo que, cara, tem vários podcasts, tem várias cervejarias, tem, né, tudo tem muita concorrência. Então, tudo que existe no mercado vai ter concorrência. Isso é legal, isso vai ter mais gente incentivando tudo. A questão do nosso pioneirismo e da questão da nossa, né, de correr atrás, basicamente o cliente vai estar comprando a nossa experiência. Então, a gente já testou várias válvulas, vários sensores, várias telas. Nossa equipe já foi muito bem treinada, já trocamos, já tentamos uma equipe diferente. Então, assim, no final das contas, acho que essa experiência, né, nossa, é o que a gente mais leva para o cliente. O dono de bar vai ter muito problema, com muita coisa. Tipo, cara, vai faltar, vai estragar a câmera fria, vai faltar a cebolinha, vai faltar... Então, o autosserviço não pode ser um problema a mais para ele, né? Claro. Então, acho que é nessa linha que a gente entra, assim, a nossa experiência traz, com certeza, confiabilidade para o negócio dele. Que massa. Eu queria que você falasse para quem está ouvindo a gente, provavelmente nesse momento muitas pessoas estão se interessando em conhecer o sistema. Fala um pouco sobre as vantagens para o ponto de venda adquirir esse sistema de autosserviço da MyTap. Tá, vamos lá. Cara, para mim, a principal vantagem disparado é a experiência do cliente servir o quanto ele quiser, dar a cerveja que ele quiser. Então, assim, quantas vezes você pediu um copo de cerveja de 15, 20, 25 reais e você não gostou? Por qualquer motivo. Às vezes estava sem gás, às vezes ela estava meio quente, às vezes é um estilo que tu não gostou. Às vezes a cerveja não estava boa. Às vezes é um estilo novo que tu não, né? Então, pô, isso aí, cara, você vai achar que é a cervejaria. Cara, às vezes o ponto de venda não limpa a chopeira e botou uma cerveja boa, mas que fica... Então, assim, tem muitas variáveis, né? E também quantas vezes você deixou de provar uma cerveja que talvez fosse a melhor cerveja da tua vida. Imagina se, putz, eu tomei uma Saison esses dias no bar da fábrica aqui em Floripa, que eu achei ela sensacional. E, assim, não é um estilo que eu gostava. Eu não teria comprado um copo dela grande. Mas eu tomei, eu achei sensacional e voltei muito. Então, o autosserviço, ele é uma ferramenta que possibilita o cliente tomar e provar o quanto ele quiser, a cerveja que ele quiser. Acho que essa é a principal vantagem. Você pode usar o autosserviço para reduzir mão de obra? Pode usar. O autosserviço vai dar um controle total sobre cada ML que está saindo? Ele vai te dar. Isso é legal. Pô, a gente faz uma sangria, essa sangria lá automaticamente vai lá para o custo da DRE, custo de produto. Que massa. Estou jogando 67 MLs de uma IPA fora porque estou fazendo a sangria. Isso a gente consegue registrar automaticamente, né? Então, o autosserviço, ele tem, a gente vê ele principalmente como uma ferramenta para você melhorar a experiência do teu cliente, mas você consegue, ah, quero economizar, quero ter mais controle, né? Sobre as despesas e tal. Você tem redução de custo e também tem a crescer o seu faturamento. É, as pessoas, elas, outra questão assim, putz, eu tomei esse copo, cara, será que eu tomaria mais um copo cheio? Talvez não, mas talvez eu tomaria mais meio copo. Então, isso faz com que as pessoas consumam mais, consumam mais. Outra questão é a questão da experimentação. Você tem várias torneiras à disposição, o meu irmão, quando foi para os Estados Unidos, o meu irmão nem gosta direito de tomar cerveja, ele toma muito pouca cerveja. Ele gostou, foi do sistema, né? E ele falou, cara, eu fiquei louco lá, porque eu conseguia provar um pouquinho e a pessoa vai experimentando, né? Então, isso incentiva o consumo também. Então, isso é mais uma das vantagens, né? Mais uma das vantagens, né? Com certeza. Geograficamente, hoje, vocês atendem em que região? Do Brasil? Outros países? A gente está, nós temos clientes em alguns países. No Brasil, aqui, a gente atende praticamente todos os estados. O sistema, ele está num nível de confiabilidade, confiança muito bom. Então, a gente instala, cara, a questão de problemas técnicos se reduziu muito já, né? No tempo já que a gente veio melhorando. Então, isso permite que a gente faça uma venda totalmente sem ser localizada, né? Sem ser com uma estratégia de localização. Então, a gente tem cliente na Argentina, tem cliente no Paraguai, tem cliente na Bolívia, temos cliente no Equador, temos cliente... Temos no estádio do Benfica, com o sistema Feste, a gente tem na Espanha. E aqui no Brasil, pelo Brasil inteiro, assim, interior, capital e tal, Então, isso é bem tranquilo. Que massa essa história, bicho. É, é muito... Eu fico pensando lá, eu vi as fotos, né? Aquele coolerzinho ali, vocês começando uma coisa bem pequenininha, assim. Lembra muito, sei lá, a história do Google, sabe? Achei incrível, incrível mesmo. Agora, por exemplo, uma pessoa na Bahia agora está assistindo a gente, se interessou e quer comprar o sistema. Caso haja alguma situação, você tem parceiros que vão lá fazer essa manutenção? Como que a gente trabalha? A gente acredita muito num serviço... Cara, tem que ser o melhor serviço de todos, né? Então, a gente vai trabalhar com técnicos parceiros. Então, nós vamos encontrar técnicos que manjem de instalação de sistema. Nós vamos treinar esses técnicos, a gente vai enviar os equipamentos, eles vão fazer a instalação. O equipamento, ele poderia ser instalado pelo cliente, mas a gente, cara, a gente acredita muito num negócio bem feito, sabe? Então, assim, você consegue instalar um sistema jogando os cabos por cima ou de qualquer maneira e, ao mesmo tempo, você pode, porra, fazer canaleta, puxar, colocar uma fonte externa. Então, a gente preza muito pela qualidade. E aí, então, a gente acha parceiros que nós treinamos e a gente faz a instalação desse sistema. Qualquer tipo de problema técnico, depois, o sistema, ele é plug and play, então o próprio cliente consegue trocar uma peça, se for o caso. Ah, que ótimo. Mas essa primeira instalação inicial, a gente gosta de fazer com bastante cuidado, assim. O autosserviço, ele é o coração do bar. Porque todo bar, ele é... Ah, você tem um sistema PDV lá, um sistema de comanda e tal. Cara, deu um problema, você consegue anotar num papelzinho e pedir e tal. O autosserviço, ele vai ser o coração do teu bar. Cara, então, assim, você tirar um modelo autosserviço e colocar um garçom para trabalhar, caso que dê um problema, isso é complicado, né? O sistema, se ele desliga, ele trava todas as válvulas. Então, você precisa hidraulicamente lá tirar. Então, assim, ele tem que ser muito confiável, né? Sim. Então, a gente preza bastante com esse cuidado. Por essa entrega, né? Por essa entrega e a gente trabalha com esses parceiros aí para conseguir entregar o negócio com a maior qualidade possível. Perfeito, cara, perfeito. Eu vi também, quando eu estava lendo a respeito da história de vocês, que você busca sempre inovação. A cada ano, você muda alguma coisa, você acresce ali algum predicado no sistema. Hoje, você destacaria alguma inovação? Então, a gente está lançando, né? A gente lançou o MyTapFest. O que é o MyTapFest, né? O Fest, a gente participou de um evento grande em 2021. E o autosserviço para evento, ele... Evento grande, ele talvez não é a melhor opção. Por quê? Porque o cliente, ele precisa encher um copo rápido e sair. É diferente de você estar ali degustando, tendo o seu tempo, tendo várias torneiras. Então, a gente viu essa necessidade do mercado de ter um produto que eu consiga encher o meu copo rápido e sair. E a gente desenvolveu o MyTapFest, que basicamente a gente automatiza a abertura e fechamento da torneira. Então, isso faz com que o cliente sirva seu próprio copo, sem precisar cuidar o que é líquido, o que é espuma. A gente faz esse controle exatamente. E a gente faz a cobrança e o serviço na mesma operação. Então, por exemplo, se você tem lá um bar de evento com 20 torneiras, você não vai ter 20 pessoas atendendo. Talvez você até tenha 20 pessoas atendendo. Só que a pessoa vai estar cobrando aqui no balcão, ela vai estar virando e servindo. Então, a gente consegue tirar esse balcão, a gente ganha espaço no evento. Você não precisa ter aquela área de atendimento. As pessoas, então você pode ter 20 pessoas servindo ao mesmo tempo. Você vai ter a cobrança e o serviço ao mesmo tempo. Então, esse produto pré-evento, ele é o nosso principal lançamento agora, do último ano. É algo que a gente entrou com o dia de patente. É algo realmente que a gente não encontrou no mundo, um sistema que é desenvolvido dessa maneira com o outro serviço. E é fruto disso. Sabe aquela coisa que você olha assim, porra, como é que não pensaram nisso antes? Olha um problema ali, eu vou trazer uma solução. É, e a gente fala assim, porra, como é que não tinha isso antes? Existem vários sistemas para eventos que enchem o copo e tal, só que muito é uma outra chopeira com outro sistema. Demora mais. A gente adapta a própria chopeira que você já tem, entendeu? Então, assim, a distribuidora já tem as chopeiras, a gente vai colocar um motorzinho na torneira e ele vai controlar a torneira, assim. Então, a gente foi para essa linha. Isso é algo bem... Está sendo bem... Muito massa, assim. Onde a gente está colocando, o pessoal está gostando muito. Está abrindo um mercado grande para a gente, assim. A gente teve, né, uma instalada aqui no Brasil Bear Cup e eu fiquei, tipo, maravilhada. Lá, no caso, estava saindo uma combusta muito boa também, mas, assim, eu fiquei imaginando, cara, são vários problemas que você acaba para um evento. Mesmo quando você tem, por exemplo, um evento tudo liberado, você montou as chopeiras lá, muita gente não sabe servir. Se for uma torneira belga, tem que puxar de uma vez. Se for uma torneira italiana que não esteja muito bem regulada, pode acontecer de sair muito de uma vez ou espumar demais, enfim. E além de você também contar com um certo desperdício, acontece isso também. E aí você resolveu vários problemas em um para o evento. É, e assim, é muito em cima da experiência do usuário, né? Então, pô, o cara chega lá e ele serve errado, ele coloca uma espuma num copo, cara, cerveja ali já não vai ser a mesma coisa, né? Muito provavelmente ele vai jogar fora aquele copo. É, então. Se for um evento todo liberado, ele vai jogar fora e ele vai procurar servir de novo. É. Então você vai ter um desperdício grande aí, né? É. Vamos lá. O que é a coisa que a gente mais quer saber? Quem quiser, agora, tá assistindo a gente, se interessou, quer adquirir um equipamento, mas tá na dúvida em relação ao orçamento. Como funciona isso, os pedidos de orçamento? Como que a pessoa explica o tamanho do negócio que ela quer? Vocês têm uma equipe atendendo só pra fazer orçamentos? Vamos lá. A gente trabalha, a nossa venda era uma venda consultiva. Acho que um monte de empresa diz isso, né? Que é a venda consultiva. Mas, então, o que que exatamente a gente te ajuda a decidir e definir? 70% das pessoas que entram em contato com a gente nunca tiveram um bar na vida. Então, assim, elas foram, viram o sistema. É sério isso? As pessoas viram, falam, caralho, que irado, quero montar um negócio com isso. Daí ligam pra gente e falam, cara, quanto custa montar um bar com o negócio de vocês? É, e você passar um cartão e servir um copo, isso é básico. Isso é, e talvez é a visão que você tem do negócio. Ah, eu vou ali, eu passo um cartão e me sirvo. Você fez isso aqui, né? Você serviu a combusta. Então, você passou o cartão e serviu. Cara, que irado, quero montar isso. Só que um bar, ele é muito mais do que isso, né? Você precisa pensar na jornada do teu cliente. Você como cliente, você vai chegar lá, ele vai ser... É pré-pago ou é pós-pago? Então, pré-pago tem uma vantagem. Não precisa ter um controle de saída. Então, tem um movimento alto. O cliente entra, não fala com ninguém, já tem crédito, se serve. No pós-pago, possivelmente ele consuma mais, porque ele não está tendo... Controlando. Ele está controlando. Pô, já botei 50, já botei mais 50. E aí, na parte de pedidos, né? Pô, vou fazer o... Ele quer pedir uma comida. Ele vai pedir pelo aplicativo, ele vai no caixa pedir, vai ter um totem para pedir. Como é que ele vai retirar a comida? Vai ter um garçom que vai levar até ele, ou ele vai chamar num painel de... De senha, que seja. E por trás disso, tem que ter um sistema fiscal que vai estar fazendo todo o controle para ele, ajudando, trazer relatórios, gráficos e tudo mais, assim. Então, o principal desafio hoje da nossa parte de vendas é ajudar o cliente a entender esse modelo dele e desenhar a melhor solução para ele. Claro. Se você quer, cara, eu quero saber quanto custa passar um cartão e tirar um chope. Isso a gente consegue te dar muito rápido, né? Muito fácil. Tá. Mas a gente vai querer te entender, entender o teu negócio para te ajudar e ver se faz sentido para vocês e para a gente também. Tem muita gente que vem com projetos, coisas mais autônomas. A Maité é especialista em bares, com pelo menos 4, 5 torneiras acima disso. Hoje, o nosso atendimento, ele é feito... Todo o nosso canal de entrada é o site da MyTap, mytap.com.br. Ok. Lá vai ser direcionado para o WhatsApp, onde vai falar com os nossos vendedores, assim. Então, a gente faz uma ligação rápida para qualificar a pessoa, ver se ela tem a ver com o nosso modelo. Estando qualificado, ela vai conversar com o pessoal de vendas mesmo, com os nossos consultores, para ajudar a entender, sabe? Claro. A gente, são quase 500 clientes que a gente já atendeu desde o início da empresa. Então, assim, 500 bares do zero, bares gigantescos, bares minúsculos, condomínios, posto de gasolina. Assim, a gente já teve muita experiência com muito tipo de negócio. A gente vai atender aquilo que faz sentido para a gente. E a gente também ajuda o cliente a ver se faz sentido aquilo, sabe? Então, é isso, assim. A gente tem uma bagagem grande e a gente gosta de entender, né? E ajudar o cliente e ver... Tem que ser bom para todo mundo. Fala qual é o site? MyTap.com.br. Perfeito. Última coisa que eu quero te perguntar. Você estava falando e eu estava aqui pensando. Está fora do script, tá? Essa pergunta que veio da minha cabeça mesmo. Agora está rolando um boom lá em São Paulo. Por exemplo, não sei se em outros lugares também, mas que são experiências dentro dos condomínios. Experiências gastronômicas e a gente sabe cerveja e gastronomia. Começou já rolar isso? Os condomínios vindo, pedindo para ter a MyTap? Porque é perfeito, né? Então, existe isso. São Paulo é muito maior, né? A questão de quantidade, assim. A gente já teve algumas operações em condomínio em São Paulo, Curitiba. Tivemos em Brasília também. O que eu vejo, tá? O Shopping, ele tem que ter um cuidado. Sim, claro. Ele merece ter um cuidado. Então, a gente vê muita experiência de condomínio onde as máquinas ficam muito sozinhas. A MyTap não vende para um lugar onde é autônomo, vai ficar ali sozinho vendendo Shopping. A chance de ter um problema de qualidade de qualquer um que seja... Com conta de manutenção, né? É, que cuidado. Deslugar, supercarbonatou, o barril já ficou velho. Então, assim, tem tanto cuidado que a gente não vai para esse lado. Porque, assim, pensando na qualidade da cerveja. Cara, eu vi muitas cervejarias reclamando. Pô, fui tomar um Shopping lá no lugar que estava meio parado. Aí já sai uma espuma, a cerveja já está mais velha. Então, a gente preza muito por ter alguém junto, sabe? Ter alguém cuidando ali. Tinha que ter um síndico cervejeiro. É isso. Matheus, muito obrigada. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, está perfeito. Acho que, cara, obrigado demais. Essa conversa é boa. Adoramos falar sobre MyTap, sobre tecnologia, sobre cerveja. Exato, exato. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Valeu. Beer Summit Cash, o seu podcast cervejeiro. E a MyTap, servindo cerveja para você. Obrigada pela sua poder. Obrigada pela sua oportunidade. E a minha resposta é muito boa também. три Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto